Teve o caso do Banestado. Teve o caso do Banestado. Também é outro caso que fala um monte de coisa errada. No fundo, a gente fez as tripas coração no caso do Banestado, que foi começo lá dos anos... 2003, por aí, né? A gente prendeu os maiores doleiros do país na época. Ninguém mexia com esses caras. E esses caras... Não é só mandar dólar para o exterior de maneira fraudulenta. Por que vai incomodar o doleiro que vende um dólar ali fora do sistema oficial? Não, é o pessoal que lavava dinheiro. É diferente, lavava dinheiro de droga, lavava dinheiro de corrupção. E a gente foi mexer com esses caras. Ninguém mexia. Até tem uma história que é bacana, né? Que é a seguinte. Teve esse escândalo do Banestado. Aí, os processos, eles estavam lá em Foz do Iguaçu, da Polícia Federal, estavam meio mortos. Mas teve uma grande repercussão na imprensa. Ah, tem que fazer alguma coisa. Aí, na época, a Justiça Federal resolveu especializar algumas varas em lavagem de dinheiro e crime financeiro. E em Curitiba, escolheram a minha. Aí vieram todos aqueles inquéritos. Isso é aleatório? Eles escolheram, na época, escolheram a minha vara lá. Mas a tua vara tinha coisa a ver com anticorrupção, não é? Não era um... Na época, não tinha. Foi daí que especializaram e daí que começou a ser só isso, entendeu? Aí, criaram essa vara especializada. Aí, os processos vieram. A gente começou a organizar, a fazer para um caso que estava morto, acontecer alguma coisa. E a gente tinha planejado, né? A Polícia Federal tinha planejado, era juiz do caso, essa operação que se chamava Farol da Colina, que é a Bacon Hill, que era uma referência a uma empresa de lavagem de dinheiro lá nos Estados Unidos, que tinham descoberto. E a gente estava trabalhando com os americanos nisso, em cooperação internacional. E aí, essa é aquela mega operação, foi a maior operação até na época. E, ao mesmo tempo, criaram lá a tal da CPI do Banestado. Comissão Parlamentar de Inquérito, no Congresso Nacional, deputados e senadores para investigar o caso Banestado. E aí começaram a conversar com a gente. Teve um deputado, que teve a cara de pau, um deputado do PT, teve a cara de pau, de falar comigo lá em Curitiba. E isso tem um delegado que foi, que ele recebeu a mesma mensagem. O deputado foi pedir para nós lá, olha, será que vocês podem diminuir um pouco a lista dos doleiros a serem presos? Olha a história que o cara me contou. Que eles estavam com medo que a operação afetasse o câmbio, aumentasse o... Essa foi a história que o cara me falou, entendeu? Eu e o delegado, a gente assim... Cara, olhamos para o outro, né? Vamos avaliar, vamos avaliar. Mas fizemos do mesmo jeito, não poupamos ninguém. Decretei lá as prisões que foram pedidas, foram os 60 e tantos mandatos. Na época foram presos os maiores doleiros do país. Tinha um aqui que em... São Paulo, que era famoso na época, que tinha supostamente envolvimento em lavagem de dinheiro de valor de corrupção de juízo, que era o Toninho Barcelona. O pessoal vai se lembrar disso e tal. Tinha doleiro que a gente sabia que estava envolvido em lavagem de dinheiro de político. Então foi uma mega operação. Mas ainda assim... Opa, desculpa. Não, não, desculpa, desculpa. Eu estou falando muito... Não, fica à vontade, cara. A gente quer que você fale mesmo. É que eu só fiquei curioso como que era a cara dos caras quando eles percebiam que não ia ser do jeito que era sempre, entendeu? Porque você deve ter tido várias cenas assim, né? Você interrogou a galera, né? Ah, foi. Deve ter... Como que é? Porque é interessante. Como que um cara que está acostumado com impunidade reage quando ele percebe que a mamata acabou? Como que é isso? É, mas até para te responder a primeira pergunta, eu acabei entrando em um longo passo, uma longa história, né? Não respondi. Mas assim, mesmo a gente fazendo todo aquele esforço, o sistema legislativo não propiciava que as pessoas que cometessem crimes lá na época do Banho do Estado fossem de fato punidas. Então muita pouca gente, apesar das várias investigações, muita pouca gente acabou realmente cumprindo pena. Muita gente foi presa, alguns cumpriram pena e tal, etc. A gente fez as tripas-coração, Ministério Público, Polícia, mas muita gente acabou escapando, porque, por exemplo, você julgava o processo, sentenciava, aí apelavam lá para um tribunal e demorava anos, anos, anos e nunca acontecia nada, entendeu? Então você vai gerando em você um sentimento, assim, de indignação, sabe? Com a injustiça. E aquilo vai mexendo com você, tá? Então quando chegou daí a Lava Jato e as coisas começaram a funcionar, as coisas começaram a andar e você começa a ver o resultado. Pô, teve gerente da Petrobras que recebeu 100 milhões de dólares em suborno, em propina. Caralho, 100 milhões de dólares é dinheiro. Cara, parece coisa que tem a ver com um cartel de drogas internacional. Isso é muito dinheiro. Acho que tá maluco, é muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí que vem a outra história. Olha, tem esse sentimento de indignação e acho que não era só meu. Tinha do Ministério Público, da polícia. Daí quando a gente começou a ver as coisas acontecerem, puxa, vamos trabalhar para a gente mudar realmente. A gente queria mudar o país de um jeito positivo. A pessoa, projeto de poder, projeto de poder nada. O que a gente queria é a lei sendo aplicada. A gente tem aquela satisfação de ver, assim, um país diferente. Se vocês repararem, tem os filmes em Hollywood que acabam com o criminoso pousando de avião no Rio de Janeiro. Ah! Não tem. Aqui é conhecido como paraíso de não vai dar nada, né? Não vai dar nada. O cara fugindo para o Brasil da polícia no exterior. Tem um filme que acho que não é da época de vocês, que é um do Tom Hanks, o mais antigo. Ele ainda não estava mega famoso, né? Que é Um Dia Casa Cai. E é mais ou menos a história assim. Eles compram uma casa, eles querem comprar aquela casa dos sonhos. aí compram uma casa e a comédia do filme é que a casa começa a cair os pedaços. E o corretor que vende a casa desaparece. Aí tem uma cena do filme lá que... Mas cadê o cara, né? Cadê o corretor? Ah, fugiu para o Brasil. O que? Aí o Tom Hanks assim até fala nada sutil. Não, mas não tem polícia lá, né? Não tem justiça. Cara, às vezes parece que não tem. É. E agora você tem essa reação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.